Boa tarde, Thiago, Marcelo, quem fala? O procedimento padrão aqui da loja sempre grava vídeos e mostra o funcionamento de tudo que eu negocio. Temos aí o Polytune 2, da TC Electronic. O Polytune existe em três versões, tá? Nesse formato aqui, claro, tem as minis e também os de clipe. Nesse caso aqui, a versão 2, o Polytune é centralizado. O logo, o Polytune é centralizado. A versão 1, o Polytune é pra esquerda. E a versão 3 tem o buffer também, o Bonafide incluso. E o material aqui, a pintura é fosca, tá? Então essa daqui é a versão 2. Bom, sem delongas aqui, meu timbre limpo. É guitarra, pedal e amp, tá? Não tem mais nada no meio aí. Afinando aí. Não tem muito o que mostrar de afinador, né? Coisa mais simples possível, né? Aí aqui atrás você tem um botão que você consegue trabalhar. Aqui tem uns botões. Você trabalha se vai ser guitarra ou baixo. E são dois tipos pra cada modelo, no caso, né? E aqui eu tenho um outro switchzinho. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu vir com essa mão direita, fica mais fácil. Esse switch aqui, ele vai determinar pra mim qual que é a afinação que eu quero trabalhar. Por que que existe isso aqui, cara? Porque, por exemplo, eu tô em Mi. Quando eu bato todas as cordas, eu tenho essa afinação de todas as cordas. Ele mostra um gráfico de todas as cordas e mostra qual delas está desafinada. Se eu coloco em Mi bemol, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ó. E faço isso. Ele já não pega todas as cordas. Por quê? Porque ele vai procurar uma afinação no qual todas as notas estejam em Mi bemol. Não é o caso aqui. Então, de repente, se você trabalhar com afinações diferentes, ele te dá esse recurso pra você poder trabalhar a afinação de todas as cordas no gráfico, tá? No caso aqui, eu tô em Mi, eu volto pra Mi normalmente, tá? Bastante opção de afinação, inclusive. Ó. Voltou. E tem um esquema aqui pra drop D, que eu acho que você aperta seguro. Deixa eu ver se é isso. É, ó. Aí é a mesma pegada. Eu venho aqui, ó. Afino a Ré. Ó. E aí, quando eu bato todas, ele me dá o gráfico com drop D, baseado aqui na afinação, que no caso é a Mi. Beleza? Muita gente não sabe disso. Manual não explica tão bem também. Não vi nenhum vídeo falando sobre isso. E como esse vídeo, como esse canal aqui é alimentado por vídeos de equipamentos que eu vendo, mas corriqueiramente as pessoas se inscrevem, perguntam, tem dúvidas. Então, fica aí a dica pra quem não sabe como trabalhar com o PoliTune. É uma coisinha simples que, na maioria dos casos, pode ajudar bastante aí o pessoal. Beleza? Fico por aqui. A ideia do vídeo é totalmente técnica, não é fazer um review propriamente, mas mostrei todas as funções que ele tem. Beleza? Um abraço e até a próxima.